Galera, estamos iniciando aqui um vídeo, mais um vídeo aqui do nosso lago Paranuá. Queria falar para vocês aqui que estamos iniciando esse vídeo, mostrando aqui a imagem do nosso lago. Hoje o lago está muito parado, então o horário de manhã, cedo, 9 horas da manhã, então ele está muito parado. Eu queria mostrar para vocês aqui, só um pouquinho gente, para vocês verem o tanto que a água está tão clarinha. Vou mostrar aqui para vocês, olha só gente, olha, aqui não estou vendo porque o reflexo do sol não está deixando eu ver. Se a água está clarinha daqui, não dá, mas depois que eu sair do reflexo do sol, com certeza vai ter um, mostrar mais ou menos. Galera, dá para vocês verem o fundo lá? Não dá. Olha lá gente, olha, está parado o lago, muito paradinho. Então gente, eu já fiz um vídeo aqui, bem nessa área aqui, e foi um vídeo do brilho do sol, chama brilho do sol, foi um vídeo maravilhoso, muito lindo. Nessa região aqui eu fiz esse vídeo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês essa área aqui, muito bonita essa área aqui, olha só gente, que tem a calçada em volta aqui. Olha que coisa mais linda gente, essa calçada aqui em volta. Você pode circular, pode sentar, pode descer aqui, olha aqui, você pode descer aqui acima, está vendo? Você desce aqui, pode descer do lago, a rampinha, e vem tomar seu banho aqui se quiser. Então, eu vou mostrar isso aqui, agora eu vou mostrar aqui, olha o tanto que o lago está parado, ele não está movimentando nada. E agora gente, eu vou seguir aqui para cá. Então, eu vou mostrar aqui essa parte daqui, olha. E, gente, eu quero mostrar para vocês o pé de manga aqui, gente, olha só, pé de manga aqui fora. Olha que lindo gente, pé de manga aqui fora. Olha o tanto de manga que tem no chão, gente, olha só. Nem porco quer manga. Nesse capivara, que fica aqui tempo direto aqui nesse lago, não consegue comer as mangas, parece de manga. Olha para isso galera, olha esse de manga. Olha para isso, para você ter ideia de manga. E ali, olha, ali está cercadinho ali, já que o vizinho lá, olha, que é da casa. Olha o tanto de manga, gente. Então, gente, olha, nem capivara daqui não come as mangas. Olha aí, gente, agora eu vou mostrar aqui, gente. Para cá, esse é o nosso lago. Gente, eu quero agradecer a todos vocês. Cheguemos a 82 mil, chegando a 83 mil inscritos já. E eu quero agradecer a Deus, primeira coisa, gente. E a todos vocês. Gente, eu fico muito emocionado que o canal do Pesca, quando chegou sem inscrito, foi aí que eu estava conversando com um amigo hoje mesmo. Meu amigo Leandro, um abraço para você, Leandro. E eu estava conversando com ele hoje, como o meu canal começou. Através dos pintinhos coloridos. Então, hoje eu fiquei muito emocionado falando do meu canal. Como ele cresceu, como o início do meu canal, o início das críticas. Tive crítica, tive tanta raiva, que eu já passei tanta raiva nesse YouTube de gente que não deseja o bem para mim. Cara, e hoje? Eu estou com 83 mil inscritos no meu canal. É só gratidão a Deus, gente. Gratidão a Deus. E a vocês. Então, eu estou muito emocionado, fazendo esse vídeo aqui, emocionado pelo carinho da galera. O carinho que vocês têm comigo. O carinho que vocês assistem meus vídeos. O carinho que eu tenho com vocês. Então, é muito emocionante a minha história. E porque quando eu comecei, foi com inscrito. E o primeiro inscrito no meu canal, você não lembra, não sei quem foi, se foi meu sobrinho que eu mandei para ele. E eu fiz o vidinho do lado dos pintinhos. Quando eu cheguei sem inscrito no meu canal, foi aí que o YouTube mandou uma notificação para mim, dando parabéns. Então, eu fiquei muito emocionado com aquilo, com aqueles parabéns. Foi ali que eu toquei no meu coração, que eu queria crescer. E hoje eu estou com 83 mil inscritos no canal. E só gratidão a Deus. Senhor Deus, muito obrigado. Senhor Jesus, muito obrigado. Senhor Deus, muito obrigado. Deus, agradeço ao Senhor por tudo na minha vida. E agradeço a todos vocês, meus amigos, que fazem parte do canal Pesca Aventura VH. Senhor, proteja os meus amigos. Senhor, proteja todos os meus amigos dos laços, das maldades que as pessoas têm contra os meus amigos. Muito obrigado, meu Deus. Agradeço a você mesmo. Gente, eu quero chegar a 100 mil. Eu quero chegar a 100 mil. Por que 100 mil eu quero chegar? Que é um sonho. É um sonho. Eu já fui realizado muitos sonhos no meu canal. Então, muitos sonhos já foram realizados no meu canal. Olha só que imagem linda. E hoje... E hoje o meu maior sonho é chegar a 100 mil. E eu tenho certeza que Deus vai me abençoar para me chegar. Olha que árvore linda, gente. Olha só, gente. Olha só que planta maravilhosa, gente. Muito bonita esse arbusto aqui. Então, eu tenho certeza que Deus vai me abençoar para me chegar a 100k. Tá bom? Esse vídeo é mais para agradecer vocês. Agradecer a Deus, primeira coisa. E muito obrigado a todos vocês que fazem parte do canal Pesca Aventura VHD. Quero mostrar mais um pouquinho aqui para vocês o nosso lago Paranoá, gente. Então, gente. Aqui é a minha... Como é que chama? É o nosso lago Paranoá. É que faz... É onde nós mostra nossos vídeos, né? Então, cada lugar... Eu escolho um lugar para me fazer um vídeo. Agradecer os amigos. Agradecer a Deus. Por tudo que Deus faz por nós, né? E muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a Deus. Muito obrigado por tudo. E estamos aí crescendo. Que vocês cresçam junto com o Pesca. O meu objetivo é crescer junto com vocês, tá? Eu não quero crescer sozinho. Vocês sabem muito bem o meu coração que eu tenho por vocês. Então, eu não quero crescer sozinho. O meu maior objetivo é crescer. Que eu posso ajudar vocês. Mas eu preciso de ajuda também de vocês. Me ajude. Divulga o meu canal. Compartilha os meus vídeos. Compartilha as minhas lives. Gente, eu ajudo tanta gente. Eu vou desabafar um pouquinho aqui. Porque eu ajudo tanta gente. Eu compartilho o vídeo de todo mundo. Eu compartilho as lives de todo mundo. E quando é no dia da minha live, gente, nem todo mundo compartilha meus vídeos. Às vezes a gente fica um pouco chateado. Mas não vou deixar de ajudar vocês. Tu acha que eu não sinto, eu não fico triste por muitos que não compartilham minhas lives? Eu fico. Aqueles que não compartilham meus vídeos, eu fico triste. Mas eu não vou deixar de ajudar vocês, não. Porque o objetivo do Pesca é que vocês cresçam. Se você não quer que eu cresça, mas eu vou crescer vocês. Tá bom? Olha que lindos e calip... Alcalipto. 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 Gente, desculpa a língua do Pesca. Porque o Pesca fala errado. Eu não vou mudar o meu jeito. Olha só, gente. Eu vou mostrar aqui para cima, gente. Para ver se vocês conseguem ver lá em cima. Olha para isso aqui, ó. Gente, eu não vou mudar o meu estilo de falar. Minha língua. Eu vou falar sempre errado. Quem quiser criticar o que eu falo, ninguém vai pegar a minha língua. Porque minha língua é solta. E ninguém vai segurar a minha língua. Eu falo errado do jeito que eu sou mesmo. Eu sou nordestino. Eu tenho orgulho de ser nordestino, baiano, velho, porreta, baiano de rocha. E eu sou assim. Olha que lindas imagens desse eucalipto. Eucalipto. Sei lá como é que chama esse trem. Olha só, gente. Mas eu quero agradecer a Deus, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. E obrigado a todos vocês que fazem parte do Pesca Aventura VHD. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E vamos crescer juntos. Juntos serem mais fortes. Um abraço para todos vocês, meus membros. E todos vocês que fazem parte do canal Pesca Aventura VHD. Que Deus nos abençoe. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Que logo voltaremos. Fica com Deus. Fica com Deus. Em brevemente, logo, em brevemente voltarei. Rapaziada, o show acabou. É hora do Pesca ir embora. Não fique triste. Não chore, por favor. Em brevemente voltaremos. Voltaremos. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.